Mas porque o sovaco tá fedendo, não quer dizer que eu não posso comprar? Cara, você tá fedendo, tua roupa tá rasgada, vai embora Eu só queria comprar a moto Não, vai embora, vai embora, vai embora Tem certeza mesmo? Certeza, é 32 mil, você não tem dinheiro, vai embora Opa, viu, você que é o Fernando? Você é o Fernando? Que susto, cara É Você vê que eu trai isso aqui? Eu sou o Fernando, e você, quem é? Eu sou o rapaz que tava falando contigo a respeito da compra da moto aí? Não, não, não é você não Tá vendendo lá, né? Não é você XJ6 Eu tô esperando o Marco É, eu sou o Marco Não, não é possível Eu sou o Marco, eu vi a moto lá do anúncio Não, não é possível E a gente tinha combinado, eu liguei pra você do orelhão lá, combinamos aí, né? Você mora aqui? Mora aqui, mas não é você não, companheiro Olha a sua condição, não é você não, tô esperando o Marco aqui, pode ir na caminhada Não, mas se eu sei o seu nome, sei que você tá vendendo a moto É porque eu sou o Marco Não, cara, não é E essa é a moto, sem enrolação, cara Eu só quero comprar a moto, entendeu? Você vai me atrapalhar, cara O Marco tá vindo aí, cara Pode ir embora Cara, você tá fedendo Olha a tua roupa, cara É que assim, não é essa moto que você tá vendendo? Tô vendendo XJ6 Então, é essa mesmo Eu tô esperando o Marco, cara Não é essa mesmo Não, é eu que vou comprar Não põe a mão, não, cara Mas por quê? Porque eu tô vestido assim, eu não posso comprar? Cara, não pode, cara Você tá de chinelo fedendo, cara Mas por que não pode? Roupa rasgada, cara Por que não pode? Cara, quanto tempo você não tomou banho? Não importa Você não deve ter CPF nem RG, cara Não importa, entendeu? Cara, vai embora, cara É porque assim, eu só quero comprar a moto Você tá vendendo, eu quero comprar Eu preciso de uma XJ6 Vai me pegar e carregar aqui minha malinha Cortar um giro Cara, tô esperando o Marco, cara Vai embora Mas eu sou o Marco Não é, cara Nem documento tem, cara A voz não é igual Não é tudo Ué? A voz parece, cara Mas nem documento você tem, meu amigo Você falou no telefone lá Não, não, não Não quero saber, cara Não vai roubar minha moto, cara Vai embora Não, mas não tô querendo roubar, não Quero comprar pra ser minha Não preciso roubar, não Tô esperando o Marco, cara Ele deve estar atrasado Deixa eu dar uma olhada nela Só de longe Não, se tiver boa eu compro Não preciso nem olhar muito Tô vendo que ela tá bonita Negativo, cara Deixa eu subir nela aqui pra ver Só de longe, cara Você não tem condição de comprar nem uma bicicleta, cara Vai embora Poxa Você não pode dar uma ligada nela pra me ouvir? Não, não, não Não vou nem gastar gasolina, cara Pô, mas que isso, amigão Não, não, não Só uma ligada aqui custa muito caro Você conversou comigo no telefone Não é você, Marco, cara Não é É sim, você conversou comigo no telefone Cara, tá servendo, tá com a roupa, cara Tira a mão, cara Vai sujar a moto, cara Poxa, mas... Você tá louco, meu Você tá vendendo ela Eu quero comprar Cara, você tá fedendo, cara Vai embora Vai embora Mas é eu que falei contigo Não é, cara É o Marco, ele tá vindo aí Você não tem o Rexona pra me arrumar, não? Não tenho, cara Você tá precisando Cara, você tá mais de 30 dias Tá, mas porque o sovaco tá fedendo Não quer dizer que eu não posso comprar Cara, você tá fedendo Tua roupa tá rasgada Vai embora Eu só queria comprar a moto Não, vai embora, vai embora Vai embora Tem certeza mesmo? Certeza É 32 mil, você não tem dinheiro Vai embora E se eu voltar aqui com o dinheiro pra comprar? Porque eu vi que a moto tá filé Se você tiver o dinheiro em mão Tá fundida? Tá com o motor fundido? Não, não A moto é zero, 2017 32 mil Tá queimando óleo? Não, tá zerada Mas o pneu não tá careca? Não Esse aqui parece que tá meio careca, hein? Não, não, não Esse aí você tinha que dar um desconto, hein? Não, não, não 32 mil, cara Ele tá meio careca, hein? Vai embora, vai embora Quanto custa um pneu desse aí? Cara, deve custar uns 3 mil reais Você nunca viu isso É? Poxa, louco Você nunca viu tanto dinheiro, cara Vai embora Vai embora, pô Tá bom, meu Eu vou voltar aqui com o dinheiro Vou comprar essa moto, hein? Não, não vai voltar nada É golpe, vai embora Não é golpe nenhum, não Eu que falei contigo Não, o Marco deve ter vindo aí Sério mesmo isso? Sério, cara Vai embora Beleza, então, é Não é golpe, cara Vambora Mas eu vou voltar aqui Não, aqui volta nada, cara Mentira Porque esse Marco sou eu, né? Esse Marco não vai chegar Mentira, cara Você tá esperando uma pessoa que não é Vou esperar mais um pouco só Mentira, vai embora Tá bom, é? Tá me atrapalhando, vai embora Tá bom, tá bom Tá complicado, hein? É o seguinte Vou lá no meu carro Vou lá no meu carro Vocês vão ver Rapaziada Vocês viram Tentamos comprar a moto Tá ligado? E o cara, mano Tipo, não quis nem conversar comigo Ele me expulsou Ele me encurrou Ele me tratou super mal E eu vou lá agora Pra fechar negócio com ele Porém, mano Eu vou ter que dar uma lição de moral na ele Porque esse cara Sim, é uma pessoa muito desumilde Onde já se viu Tratar alguém Só por causa Do jeito que tá vestido Do jeito que ele tratou Então A gente vai fazer o seguinte Eu vou chegar ali De R8 Tá ligado? E vou falar pra ele, mano Se ele vai querer vender essa moto Ou não Porque aí A gente vai levar essa XJ Essa XJ Eu vou premiar um de vocês Aqui do canal com ela E eu preciso muito dessa moto Então Vamos tentar comprar ela E se esse cara Ele faz isso aí Diariamente Faz isso aí direto Hoje Vai ser a lição de vida dele Então Meu amigo aqui Vai junto comigo Pra gente tentar Levar essa moto pra casa E seja o que Deus quiser Deixa o like E se quiser mais vídeo Igual esse Se inscreve aqui no canal Beleza? Bora lá A moto ainda tá à venda aí ou não? Eu chamei meu funcionário aqui Pra vir comigo Pra ele poder levar a moto Você vai vender ela? Você roubou esse carro Você vai vender ela ou não? Não é você não, cara Não, o carro é meu Você tá duvidando? Você tá achando que só porque Agora tá mal vestido Não pode ter um carro desse também? Você roubou esse carro, cara Não, quero saber Se vai vender essa moto ou não? Você vai me dar problema Você não vai querer vender, né? É você mesmo, cara? Não, você vai querer vender ou não? É você mesmo? Vai querer vender ou não? Eu quero vender, mas é você? Ué, eu tô falando pra você Desde a hora que eu cheguei Que é eu, ué? Nossa, você desculpa, cara Eu te julguei pela aparência Mas não sei não Acho que eu não vou comprar Esse carro, essa moto não Desculpa, cara Desculpa, desculpa Te julguei pela aparência, cara Desculpa Mas e aí? Posso ver a moto? Pode andar, ligar O que você quiser, cara Posso? 32 mil Pode subir aqui nela? Pode Eu te julguei pela aparência, cara Mas eu acho que não vou comprar não, hein? Acho que você foi muito desumil Parece ser no interesseiro, velho Ah, é, cara Agora você viu aqui Chegando de R8 Você tá todo Todo bonzinho O que que é isso? Assustei com a sua aparência, cara Não, o que é isso? Aparência me assustou, cara Eu tô achando que você Não sei não, hein, velho Dá uma ligada Só sem compromisso, vai Liga aí Vai lá Dá uma acelerada Tá desculpa com o escape O escape solcando, esse aqui? Isso, cara Eu gosto assim Você gosta assim? É, dá uma ligada aí Agora é assim ou você não gosta? Não, não dá, cara Desculpa Você não quer dar uma cheiradinha? Não, não Tá muito forte? Não dá, cara Não dá Muito forte Mas desculpa Te julgar pela aparência, cara Desculpa Pode subir, então? Pode Agora pode subir Pode Pode até andar? Pode Ué Desculpa, cara Tua aparência me assustou, pô A moto tá legal, hein Tá, cara Pode Tá legal a moto, hein Pode cortar a giro aqui também, não? Pode, pode Pode cortar a giro Pode Vou ter que dar uma cortada de giro Tá barulhenta mesmo, hein Mas acho que eu não vou comprar, não Você foi muito desumilde Pode não Não, não Você foi muito Você foi muito desumilde Eu cheguei aqui desse jeito Você não quis vender Entendeu? Te julguei pela aparência, cara Desculpa Não, mas então Mas eu não sei não, hein Ah, cara Ah, você acha que eu devo comprar? Não sabe É que tem dois mil, cara A moto tá filé Olha o teu carro Vai combinar com o carro É, vai combinar, né? Vai Mas será que o dinheiro na conta Vai combinar contigo? Acho que não vai não, hein Não sei não A moto é bonita Mas você foi muito desumilde, cara Você julga os outros pela aparência Desculpa, cara Me arrependo, cara Você não sabe nem O que passa na minha vida Pra você chegar e julgar assim Todo mundo julga pela aparência Não é todo mundo Eu não julgo pela aparência Você tem que aprender A não julgar os outros pela aparência Eu aprendi a lição, cara Leva a moto Vai, 32 mil É um negócio fechado Eu não sei não, hein Depois você pega o documento comigo Eu acho que eu vou embora Sem a moto, hein Não, cara Vai embora não, pô Faz isso, não Ah, não sei, cara Eu preciso do dinheiro, cara Tá achando que eu vou embora sem a moto Tá precisando do dinheiro Eu preciso pagar umas contas, cara É Mas você vai fazer quanto pra mim? Porque o pneu tá careca 32 mil Me dá 16 agora Depois Te dou o documento Você pega e me paga o restante A moto tá filé, cara 32 mil Fazer 30 mil, então, né? 32 mil, cara Faz 30 mil, cara Faz 30 mil, cara Não, não, não Não, não Não, 32 mil Você não quer vender? Então eu desisto Não, não, cara Não, então eu desisto Não, não Desculpa, cara Me ajuda, cara Faz 30 mil agora? Depois você pega o documento? Não sei Não sei Não é o que eu faço, hein Dá os 30 agora, então, hein 30? Depois você pega o documento comigo, vai Vai, cara Não Você quer vender? Quero, cara Preciso da grana Você quer vender, né? Quero Então eu te dou 15 mil aqui Leva a moto E volta aí a noite Pra pegar o recibo aí Fechou, cara E desculpa novamente Pode ser? Dá meu celular aqui Que eu vou trazer aqui pra ele Não, você não tem que Ficar pedindo desculpa assim também, não Você tem que virar homem, rapaz Ah, eu aprendi Tem que parar de tratar os outros assim Por causa do jeito que tá vestido Você tem que virar homem Entendeu? Tem que ser homem Isso aí é coisa de pessoa Que não quer nada com nada Coloca aqui o seu CPF Aqui Faltou dois números aqui Nem colocar o CPF certo Você tá colocando, entendeu? Aí você me quebra, mano Fiquei com vergonha Aí você me quebra Desculpa, cara E você aprende a não tratar os outros mais desse jeito Aprendi a lição Aprendi a lição Porque, ó Eu não sei não, hein Confirmei aqui Ó, tô esquecendo até de confirmar Será que eu faço? Não, cara Desiste não Não sei, véi Ó, leva a moto agora, cara Vambora Tá, vou fazer então Fazer então Leva a moto agora, hein Aqui Beleza E coloca o seu telefone aqui, então Salva aí, ó Vai lá Salva aí É Marco Marco desumilde eu vou colocar Por quê, né? Pô, cara Desculpa mesmo, tá, cara? Marco Meu nome não é Marco Meu nome é Mike Coloquei esse nome pra fazer um teste contigo Pô, Mike Desculpa, cara É, faz a lição, tá? É Leva a moto, vai embora Do Marco Vendendo a moto pro Marco O desumilde vendendo a moto pro Marco Pô, cara Desculpa, cara Esquece isso, vai Pode levar a moto aí Pode levar a moto Pode levar a moto aí E ó, não encosta muito aí também não, viu Que agora ela tem que ficar com o meu cheiro Você não quer, você vai querer dar uma cheiradinha? Não, não, não dá Não, não dá Não, não dá Não, pode levar ela, Bruno Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar E ó Vê se você aprende, não Hoje ainda não é certo isso aí Vê se não faz mais isso com ninguém, não, viu Desculpa, cara Pelo amor de Deus, véi Desculpa, tá? Ó, eu não vou nem pegar na sua mão Porque você quer que eu pegue na sua mão? Não, não, não Você tem certeza? Vai de longe, vai de longe Não, não, não Não, não, não Minha moto tá cheirosa Não dá, cara Não quer, né? Tá vendo? É nojentinho, cara Nojentinho Essa moto aqui vai ter melhor utilidade agora Valeu, valeu É, valeu, né? Agora valeu Agora valeu tudo, né? Aí, rapaziada Vocês tá vendo o jeito que é, mano? Vocês tá vendo o jeito que é, mano? Você é louco, mano Cara Tipo Doidão, mano Cara, tipo Resolvendo as coisas pela par*** Ainda bem que o R8 voltou pra casa Pra gente dar uma lição nessas pessoas desse jeito Bom Partiu? Bora 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 que bora Você é louco Tá maluco, hein? Ai, ai Mano Chegamos aqui em casa Aí, ó Tá aí A XJona A nova XJ do canal Agora o que me resta É encontrar ali com o vendedor, né, mano? Pra pegar o recibo da moto E passar o restante do dinheiro pra ele Mano Esse vídeo mexeu bastante comigo Porque Eu vi que ele se arrependeu Da forma em que ele falou comigo Porém Ele mudou muito, né? Quando ele viu que eu tava com o R8, né? Tipo Ele percebeu que Eu ia ter dinheiro pra comprar a moto E mudou totalmente E isso não é certo Hoje em dia A gente tem que aprender Que Não é porque uma pessoa tá mal vestida Não é porque uma pessoa tá com a Com a blusa toda rasgada dessa Que ela não vai conseguir realizar Um grande sonho dela Então a gente jamais pode subestimar alguém Pela forma aí De como a pessoa tá vestida Ó pra vocês verem, mano A motoca é zera A motoca é top XJão Bolado, rapaziada Bolado mesmo Detalhe Tá até solcando já, ó Tá com o escapão Solcando Bom, gente Vamos encerrando esse vídeo por aqui Obrigado geral aí Que tá acompanhando Muito obrigado De coração mesmo Por hoje é só Mas logo logo Eu tô de volta Fica ligado aí Que tá saindo vídeo Todo dia aqui no canal Sai vários vídeos Por dia aqui Então fica ligado Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau